E não esquece de se inscrever aqui no meu canal e já dá um like pra ver nesse vídeo. Oi, oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal e no vídeo de hoje, gente, teremos mais uma vez Perso. Olha só que incrível. Então, se tu gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando o like aqui pra mim, beleza? Bom, gente, e eu já vou começar aplicando essa capinha aqui no meu celular, que é pra combinar com a Perso de hoje. Eu tô pensando numa Perso super diferente, com galáxias, luas, colorida, uma coisa bem diferente mesmo. E eu espero muito que vocês gostem. Eu vou começar, então, tirando a capinha aqui do plástico e fazendo um mini ASMR. E olha que lindinha essa capinha, gente. Já tem tour pelas minhas capinhas novas aqui no meu canal, pra quem gosta desse tipo de conteúdo. E agora, então, é só aplicar a capinha nele. Bom, gente, e a minha telinha de bloqueio está assim. Eu coloquei o relógio do tema mesmo e depois eu vou consertar utilizando os módulos, né? Pra quem tem também, já fica a dica. E eu coloquei esse wallpaper bonitão aqui, só pra não ficar tão basicão, tá? E agora eu vou começar indo lá nas configurações e mostrando qual é o tema que eu tô utilizando, que vai ser esse aqui mesmo, que eu vou utilizar pro vídeo de hoje. E esse foi o tema que eu escolhi pra hoje, embora seja uma personalização meio preta, com luas e galáxia. Eu achei esse tema aqui incrível, gente. E olha só como ele é bonitinho. Ele é totalmente gratuito. E eu vou estar deixando o link dele aqui na descrição do vídeo, tá, gente? E aqui ficaram os ícones desse tema. É lindíssimo, né, gente? O próximo passo, eu vou lá no Pinterest e vou ver algumas inspirações que eu acho bonitinha e queira pra perto de hoje. É assim que eu sempre faço. Bom, gente, eu encontrei essa fotinha aqui, que eu tô querendo alguma coisa parecida com isso. Ou assim, ou assim. Olha só que linda. Vai ser uma vibe bem diferente. Eu nunca tinha feito assim. Vou começar a procurar os widgets, as imagens, né, pros widgets, os ícones, o papel de parede. E é assim mesmo que a gente faz, tá? Olha só que linda essa aqui. Tem bastante inspirações lindíssimas, né, gente? Eu quero bem dessa vibe aí mesmo. Aqui no meu Pinterest, eu já fiz uma pastinha separada pra vocês, com o nome de Perso Lua. Ela no momento tá privada. Mas assim que eu soltar esse vídeo, ela vai tá pública lá pra vocês pegarem as imagens. E eu solvei várias coisinhas lindas, super inspiradas em galáxia. Muito lindo. Céu, cores, é muito lindo, tá? E pra quem ainda não me segue no Pinterest, esse aqui é o meu perfil. Me segue lá, tá? Se tu ainda não me segue. E eu tô sempre postando várias coisas diariamente. Muitas fotinhos, vídeos e várias inspirações pra vocês. Olha só como tem coisa linda no meu Pinterest. Acabei mudando a posição aqui pra que vocês possam ver melhor. E acho que vai ficar bem melhor assim, né, gente? Depois então da gente escolher todos os nossos widgets, ícones e papel de parede pra nossa Perso de hoje. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou descer aqui nas configurações. E vou ativar o modo escuro no meu celular. Vocês podem ver que meu celular já está todo personalizado. Esse painel nem faz parte do tema. E já tem vídeo lá no meu canal ensinando direitinho pra vocês como eu faço esse tema todo personalizado do painel de controle. Eu ativei o modo escuro no meu celular, mas pra quem gosta pode estar escolhendo algum tema escuro, tá? Gente, eu vou deixar assim só pra ficar diferente também. E eu acho que fica bem legal. Lembrando que eu utilizo, assim, o modo escuro no meu celular. Mas é a partir das 7 da noite até as 7 da manhã, tá? Próximo passo, então, eu vou selecionar todos esses ícones que estão assim e vou fazer pastinhas, né? Porque como eu quero personalizar, eu não vou ficar com esses ícones aqui. Então é só fazer assim, selecionar todos e pressionar ali em criar pasta. E pronto, ele já criou uma pastinha sem nenhum esforço pra gente, né? Vou selecionar esses aqui também e colocar na pastinha. Assim mesmo. Vou arrastar aqui pro ladinho. E essas outras pastinhas aqui também eu vou deixar nessa outra página. Que depois eu vou personalizar junto com vocês, tá? Vou remover esse widget aqui também, então não vou precisar dele por enquanto. Vou vir aqui novamente na lojinha de temas e aplicar o tema padrão dos ícones, tá, gente? Eu quero o ícone do tema padrão. Porque ele aqui embaixo eu vou deixar com eles mesmo, tá? Já vou organizando aqui. Como eu tô utilizando a gavetinha de apps, eu vou só pegar por aqui os ícones mesmo que eu quero já. Eu quero o telefone aqui, o Spotify, aqui embaixo. E eu também quero o WhatsApp, tá? Aqui embaixo. Acho que eu vou deixar esses três ícones aqui embaixo pra essa peça de hoje, pra vocês verem que vai ficar super diferente, né? Uma coisa aqui que eu vou mostrar pra vocês é o seguinte. Eu vou pressionar na telinha inicial. Vou vir aqui em configurações. E eu vou mostrar pra vocês que a grade de tela, a grade de tela inicial está em 4x6. É essa segunda opção aqui. Que é o jeitinho que eu gosto de utilizar. E é o jeitinho pra ficar básico, né, gente? Um widget aqui, outro aqui. E mais um médio na nossa telinha inicial, tá? E por consequência vai ficar melhor de fazer essas imagens aqui pequenininhas que vocês já me perguntaram como fazer, tá? Aqui em galeria, então, gente. Eu já selecionei a minha imagem pra tela inicial. Eu quero essa imagem, assim, escura. E aqui vocês podem ver que eu vou dar um zoom pra encaixar melhor esse desenho nos ícones de baixo, ó. Assim mesmo, tá, gente? E agora definir na tela inicial. E eu quero essa imagem aqui pra minha tela de bloqueio. Eu sou apaixonada por essa imagem. Eu amo essa imagem, acho muito linda. Pra hoje, então, gente, vocês cuidem pra escolher um teminha com as letrinhas claras, né, branquinhas. Ou quem não tem lojinha de temas no celular. Acho que fica com a letrinha clarinha assim também, né? Acho que depende do wallpaper, não sei. Mas eu acho que vai dar certo pra vocês que não tem lojinha de temas também, tá? E pra hoje, nós vamos precisar apenas desses três aplicativos. Eu tentei resumir ao máximo a perça de hoje, tá, gente? Nós vamos precisar do teclado da Microsoft SwiftKey. Pra quem gosta de teclado personalizado. Nós vamos precisar do Simple Photo Widget. Que é pros nossos widgets lindíssimos da Perso de hoje. E do Shortcut Maker. Que é o aplicativo que eu mais gosto de utilizar pra personalizar nossos ícones no celular Android. E agora, então, gente, eu já vou começar personalizando os ícones. Eu vou pressionar na telinha inicial. Ficar pressionando assim. Até aparecer essas opções aqui debaixo. E eu vou pressionar em Widgets. Eu vou procurar pelo aplicativo Shortcut Maker. Que é responsável pelos ícones personalizados da gente, né? Eu vou pressionar no ícone. E agora eu vou arrastar pra minha telinha inicial assim mesmo. Ele vai aparecer assim. E eu vou vir aqui em Aplicativos. E vou selecionar o primeiro aplicativo que eu quero mudar o ícone. Eu vou começar, então, com a câmera. Aqui, então, eu posso mudar o nomezinho da câmera. É só pressionar. Escolher o nome que a gente quiser, ó. E depois é só pressionar em Concluído. E aqui nós podemos pressionar em Ícone. E escolher o ícone que nós queremos personalizar. Eu vou pressionar em Imagem da Galeria. E aqui eu escolhi a minha primeira lua, né? Que vai ser responsável pelo ícone da câmera. E agora eu vou só arrumar as dimensões. Assim mesmo. Vou dar um OK aqui em cima. E vou vir em Estilo. E vou escolher um estilo, sim. E por mais que a imagem seja escura. Mas se caso um dia eu quiser colocar alguma imagem colorida atrás. Vai aparecer um íconezinho bonitinho, quadradinho, tá, gente? Vou dar um OK aqui em cima. E agora é só pressionar aqui embaixo em Criar Atalho. E olha só como fica bonitinho, gente. Agora é só fazer isso com os outros ícones que nós queremos pra nossa telinha inicial. Aqui em Meus Arquivos, gente. Eu gosto de editar o nome pra somente arquivos, tá? Vou pressionar em Concluído. E agora eu vou escolher o ícone normalmente. Ícones prontinhos. E agora eu vou posicionar eles como eu quero. E é só arrastar assim, gente. Que não tem mistério nenhum, tá? E todas essas imagens das luas vão estar lá no meu Pinterest. Eu tentei pegar várias diferentes, assim, pra gente não se confundir, né? Quando eu estiver organizando tudo. E ficou uma graça, né? Agora então eu vou selecionar os meus Widgets. E pra isso também é muito simples. Eu vou pressionar na telinha inicial. Até aparecer essas opções aqui. Vou pressionar novamente em Widgets. E dessa vez eu vou procurar por Simple Photo Widget, tá? Vocês baixam tudo lá gratuitamente na Play Store, beleza? Vou selecionar e arrastar pra minha telinha inicial. Já pra esse espacinho aqui que eu quero ele. Pressionar em Fotos. E pressionar em Fonte da Foto. Selecionei a imagem que eu quero. E agora é só pressionar em Criar. Dou um clique fora da tela. Eu vou ajustar agora do jeitinho que eu gosto. Vou só dar um toque assim. Vou vir nessa engrenagem. E aqui um pouquinho mais pra baixo. Eu gosto de ajustar o raio de canto pra mais ou menos 25%. E aqui, gente, que vocês me perguntam muito como que eu coloco o nome que eu quero no widget, né? Eu venho aqui em nome do widget. Aqui eu vou ativar essa opção do nome do widget. E aqui eu posso escolher qualquer nome que eu quiser, gente. Não é só Pinterest, tá? Eu vou colocar Pinterest porque eu acho bonitinho. Vocês podem colocar galeria. Vocês podem colocar o nome de vocês. Vocês podem colocar widget Meet, widget Smith, não sei como é que fala. Aqui vocês escolham a cor. Eu quero branquinha mesmo. É só pressionar e selecionar a cor que vocês quiserem. E aqui é o tamanho da fonte. Vou deixar bem grande. Assim mesmo. E agora é só tá pressionando em Atualizar. E olha só como fica bonitinho. Fica muito bem elaborado, né? Super profissional. Widget pequeno feito também. E agora eu vou pressionar na telinha inicial. Pra fazer o meu widget médio de cima. Vou pressionar em Widgets. Também vou selecionar o Simple Photo Widget pra isso. E vou escolher a fotinho que eu quero. Selecionei a fotinho que eu quero. Achei bem parecida com a minha inspiração. Fiquei muito orgulhosa de ter encontrado a fotinho que eu quero. E agora, gente, pra ficar médio é só redimensionar melhor, ó. Arrastar assim mesmo. E olha só como fica lindo. Dá um clique fora que ele para de selecionar. E aqui eu sei que não vai fazer muita diferença. Mas eu vou arredondar as bordinhas iguais. Aqui no ladinho, então, gente, eu vou ensinar pra vocês como que eu faço essas imagens aqui. Lembrando que a proporção da tela tem que tá como eu falei ali no comecinho do vídeo. Pra dar certinho assim e ficar pequenininha. E eu vou pressionar na telinha inicial. Pressionar em Widgets. Procurar pelo Simple Photo Widget. E jogar aqui pra minha telinha inicial. Selecionei a imagem que eu quero. E é só pressionar em Criar. Aqui, gente, ela ficou grandona já, né? E como vocês estão vendo aqui que tem essas opções pra gente redimensionar melhor. É só adaptar do nosso jeitinho, olha só. E já fica do tamanho pequenininho. Então, agora eu vou organizar aqui, né? Que ele desorganizou sozinho. E aqui eu posso deixar as bordinhas arredondadas também. Ou assim, quadradinhas. Como eu achar melhor. Pra arredondar, é só pressionar nele. Pressionar na engrenagem. E ir lá no raio de canto e colocar em 27% mais ou menos. Agora é só pressionar em Atualizar. E prontinho, gente. Olha que coisinha mais bonitinha que ficou. E aqui, então, pra minha terceira página, também preciso organizar. Vamos usar, né, gente? Que tá uma bagunça. Aqui o Gmail eu vou colocar na pastinha do Google. Tá assim. Internet. Vou colocar aqui, eu acho, gente. E essas duas pastinhas eu vou selecionar e colocar lá na primeira página. Assim. Aí ele organiza sozinho. Pra renomear é bem simples, né? Só pressionar aqui. Pra fundo do WhatsApp, eu selecionei essa imagem aqui. Que eu tô achando muito lindinha. E vou definir. E vou tirar a luminosidade. Assim mesmo. E assim, então, ficou o meu celular com a capinha. Olha que coisinha linda, gente. Eu não tinha nada parecido com galáxia, né? Tem uma de lua de capinha. Mas eu acho que esse aqui vai super combinar. Olha só que coisa mais linda que ficou, gente. É um charme essa capinha, né? E aqui a gente pode colocar os dedinhos, né? Como eu já mostrei lá pra vocês. E fica muito lindo. A telinha de bloqueio ficou assim. Lembrando que esse relógio são dos módulos da Samsung mesmo. Pra quem não tem Samsung ou não gosta de utilizar os módulos, pode adicionar o reloginho do tema padrão na tela de bloqueio mesmo. Que vai ficar muito lindo também. E assim ficou a minha telinha inicial. Olha que espetáculo que ficou, gente. Super bem elaborado, bem personalizadinho, né? E as imagens vão estar lá no meu Pinterest, na pastinha. Inclusive, as fotinhos que serviram pra minha inspiração de hoje, tá, gente? Vai estar tudo lá na minha pastinha do Pinterest. Ficou sensacional, né? Eu fiquei muito apaixonadinha por essa peça também. Aqui, então, ficou a minha primeira página. Eu também personalizei junto com vocês. Ficou muito incrível. E esse aqui, pra quem não sabe, não é o Google normal, tá, gente? É o tradutor. Aí vocês têm que baixar o aplicativo do tradutor pra ter esse widget aqui, tá? E aqui na terceira página ficou assim, tá? Eu vou ensinar vocês melhor no próximo vídeo pra não ficar tão longo. Assim, então, ficou o fundo do WhatsApp e aqui, então, ficou com o meu teclado da Samsung. E pra quem não tem os módulos instalados, eu dei essa opção aqui do teclado da Microsoft SwiftKey. E olha só que coisa mais linda que ficou, gente. Eu escolhi essa fotinho de fundo e desativei as teclas. E olha só como ficou lindo, gente. Eu tô apaixonadinha também nesse teclado. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Façam no celular de vocês. Me marquem lá no Pinterest ou nos stories do Instagram. Que eu vou adorar ver a perça de vocês super diferentona. Beijinhos e até o próximo vídeo.